As indústrias não são os setores que estão sendo mais afetados nessa crise. Eu diria que praticamente 60%, 70% do setor mais afetado é o setor de serviços. Setor de hotéis, de restaurantes, de lazer, de eventos. Esses setores foram extremamente atingidos porque eles foram 100% paralisados. Para esses setores não existe nem a venda pela internet, não é muito possível. Imagina um hotel, como é que vai fazer para sobreviver? Imagina em grandes hotéis que têm centenas de funcionários, como é que estão se comportando agora? Então, o problema para a indústria é sério, porque o segundo setor mais afetado é o comércio. E o comércio está intimamente ligado à indústria, porque ele demanda produção de produtos para vender. E quando não há essa demanda, a indústria fica sacrificada. Então, embora a indústria seja autorizada a operar, ela opera com a demanda reprimida, porque o comércio não faz compras. E aí O que é isso?